Oi, gente! Muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui, gente, para a Elsa testar aquela rainha do gelo, a rainha do gelo testar esses, olha só, cílios de LED. Vocês acreditam? Isso tá mal moda e agora eu peguei pra colocar nela e a gente testar e ver como funciona, né? Vamos ver como é. Bem estranho, bem diferente essa ideia. Então está aqui a rainha do gelo Elsa e ela tá, assim, com o cabelo um pouco molhado porque ela acabou de vir de um banho de slime. Vou tirar isso aqui da caixa, então, e provar nela. Mas eu achei que vinha só, assim, os cílios pra colocar, né, nos cílios, mas parece que tem umas bateria aqui, olha, tipo uma pilha. Gente, que doideira. E vem com meio que um carregador, tá? A gente tem que ligar isso aqui, então, no carregador. Ok. Nossa, tem um fio. Eu achei que era só colar. Então tá, né? Esse aqui é o LED, então, e aí o fio a gente tem que plugar no carregador. Ok. E também tem esses tic-tacs. Não sei muito onde colocar isso, onde que é pra usar. Tá. Vou ligar, então, esse aqui pra gente ver. O primeiro já tá pronto. Tem um plastiquinho aqui segurando a bateria pra não gastar. Ok, já tirei. E vamos ver. Olha, aqui, então, é o LED. Dá pra ver. Ah, não aconteceu nada. E, gente, olha, ele pisca. Nossa, tem vários modos de iluminação. Olha que da hora. Você pode deixar assim, ó. Ou piscando, ou agora desligou. Ah, gente, igual uma árvore de Natal. Ele não só ilumina, ele ainda pisca. E tem vários modos de piscar. Nossa, muito legal. Agora eu vou colocar aqui, então, em cima aqui dos cílios dela. E eu vou usar uma cola pra prender bem, né? Porque ela é de borracha e tudo mais. E vou prender também o outro lado. E a gente vê como fica. Peguei essa cola aqui. Cola de cola coisa geral. Olha só. Gente, olha como ficou a Elsa com os cílios de LED. Legal, hein? Agora pode piscar desse jeito. Ou correndo. Gente, muito, muito legal. Muito divertido. Achei muito engraçado também. Ops, descolou um pouquinho. Bom, gente, colei de novo. Olha só. Eu achei muito engraçado, muito divertido. Talvez pra usar numa festa de Halloween ou numa festa fantasia, um carnaval, né? Agora. Mas digam pra mim, o que vocês acharam? Vocês usariam? Gostaram da ideia? Escrevam pra mim nos comentários. Achei bem divertido, mas não, talvez, pra usar todo dia ou o dia inteiro. De repente deve incomodar. Eu não sei. Mas eu achei uma ideia muito genial, muito legal. Gostei. Pra mim, com certeza, ganhou um like. Espero que vocês também tenham se divertido. Deixem o seu like, o seu curtir. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aqui no canal. E assistam os outros vídeos que estão aparecendo aqui, se vocês quiserem. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau! Tchau!